Repórter da Globo sofre com protestos ao vivo, foto TV Globo, reprodução, mais um episódio de intolerância contra a imprensa foi registrado nesta segunda-feira, 28 de maio, a repórter Ellen Sacone da Globo, foi hostilizada e precisou ser cortada, ao vivo da cobertura da greve dos caminhoneiros-feira pela emissora dentro do jornal Hoje, ator consagrado, pede para sair e o tempo não para sofre desfalque Ellen foi surpreendida enquanto fazia a cobertura em Paulínia, no interior de São Paulo, um grupo de pessoas relutava em atrapalhar a transmissão ao vivo, a repórter até tentou desviar o foco, mas não conseguiu devido ao enorme barulho e algazarra. Feito pelos populares, fora, temer, era gritado a todo momento pedindo a renúncia do atual presidente do Brasil placas com os dizeres eleição sem Lula é fraude, liberdade para Lula. E, abaixo o golpe de Estado também invadiram o link e fizeram com que Doni, de inútil, colocasse um ponto final na participação de Ellen, ex-BBB Ana Clara causa discórdia. Na Globo, saiba o que está acontecendo, o pessoal aproveita essa entrada ao vivo para fazer esse protesto, se manifestar, disse o âncora, vale lembrar que há greve em todo. O Brasil fez com que a Globo cancela-se o Mais Você e Bem-Estar para exibir o jornal Hoje mais cedo, Fernanda Gentil é destaque à apresentadora e jornalista esportiva. Fernanda Gentil foi o grande destaque da manhã de domingo 27, na Globo comandando o esporte espetacular, ela foi escalada pela emissora para também cobrir a greve dos caminhoneiros que acontece no país, fazendo um giro de repórteres pelo Brasil, e se você achava aqui. Ela iria se dar mal com o trabalho, estava muito enganado, Fernanda mostrou excelente desenvoltura. Na cobertura jornalística, o que lhe rendeu muitos elogios nas redes sociais, parecia que estava comandando jornais há anos, o que também repercutiu foi um áudio que acabou vazando para o público que estava em casa acidentalmente, tô amando o cara, me deixa aqui, disse ela na ocasião, o nome da loira ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã. Deste domingo, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Tchau.